A paz do Senhor, povo de Deus! Aqui, pastor Rodrigo Dias, pra mais uma live. A paz do Senhor, meu querido amigo, pastor Claudinei de Oliveira! Grande pastor Rodrigo, satisfação estar aqui contigo e com todo o povo de Deus, né? Paz do Senhor Jesus. E o assunto, né, de hoje, como sempre, é um assunto muito importante, um assunto atual e convidativo. E eu sei que será de grande edificação na vida de todo o povo de Deus que participar conosco. Amém! Como sempre, irmãos, é uma alegria aqui poder receber o pastor Claudinei de Oliveira do Como Identificar Pessoas Invejosas e Falsas, hein? Muito forte! Mas pra isso, pastor, vamos estar lendo a Bíblia Sagrada, pra gente embasar na nossa live, Que está em Gênesis, capítulo 4, versículo 3 a 8, que fala, né, dessa grande saga que todo mundo conhece, Sobre Abel e Caim, né? Quando fala sobre invejas e falsidade, nada é melhor do que falar sobre Abel e Caim, né, pastor Claudinei? Tá bem claro, né? Até porque foi o princípio de toda maldade depois que o homem foi expulso do Jardim do Éden, né? Depois que o homem foi expulso do Jardim do Éden, a primeira manifestação da maldade, do mal, Da face da terra, foi através de Caim, possuído por esse espírito da inveja, né? E como o Leandro Coutinho disse aí, bonito o terno, hein, pastor Rodrigo? Ah, esse Leandro Coutinho é uma benção, né? Leandro Coutinho, qualquer dia disso a gente vai trazer pra fazer um live conosco aqui também. Vamos lá, obrigado, Leandro Coutinho, pela audiência aí, e por estar aí conosco aí, né? Também a Develin, né, a Edivania lá dos Estados Unidos com a gente, Deus te abençoe, irmã Develin. Alô, irmã Érica Ferreira, benção de Deus. Vamos estar lendo então, pastor Claudinei, essa passagem bíblica? Gênesis, capítulo 4, versículo 3 a 8, você que tem Bíblia, acompanha conosco, se não tiver, acompanha aqui pela tela aí, acho que dá pra enxergar pelo celular, dá pra enxergar, vamos lá. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para quem? Para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o sembrante. E o Senhor disse a Caim, Por que tiraste? Por que descaiu o teu sembrante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bens? O pecado já aporta. E sobre ti e sobre o seu desejo, mas sobre ele devemos dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel. E cedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. É, pastor Caim, é muito forte a questão, não é? Essa passagem bíblica de Abel e Caim. Olha só o que faz a inveja, não é, pastor Caim? É uma coisa tenebrosa. Muitas das vezes, pastor Rodrigo, a gente lendo essa passagem bíblica, fica bem claro para todos nós a questão da inveja, que a sociedade tem um costume de dizer assim, fulano tem inveja da minha casa, tem inveja do meu carro, tem inveja do meu dinheiro, tem inveja dos meus bens materiais, tem inveja da minha família. Quando naquela idade, essa visão e essa colocação é uma visão e uma colocação muito rasa. Porque o invejoso não tem inveja do que nós temos, o invejoso tem inveja de quem nós somos. Se Caim tivesse inveja de Abel, ele iria simplesmente procurar uma maneira de destruir as pastagens que Abel tinha para as suas ovelhas se alimentar. Ele, como labrador da terra, sabia muito bem o que fazer para acabar com as pastagens verdes. Ele sabia alguma coisa que daria para ser feito para que as pastagens viessem murchar e morrer e automaticamente as ovelhas todas perecerem de fome, entulhar as fontes de água onde as ovelhas saciavam a sua sede. Mas Caim não fez isso. Em vez de Caim lutar contra o que Abel tinha, Caim lutou contra aquilo que Abel era e foi lá e tirou a sua própria vida. Então, é muito importante nós já começarmos essa nossa fala explicando para todo mundo que a inveja não é contra aquilo que nós temos. A inveja é contra aquilo que nós somos. Porque aquilo que nós temos, a gente pode perder, a gente pode... Enfim, a trácia e a ferrugem come aquilo que nós temos. Mas aquilo que nós somos, ninguém consegue tirar, porque é a nossa essência. Então, é muito importante todos entenderem. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, fulano tem inveja de mim? Eu não tenho nada na vida, eu só tenho dia e noite. Como que alguém tem inveja de mim? As pessoas têm inveja não é pelo que você tem. As pessoas têm inveja por aquilo que nós somos, Pastor Rodrigo. O senhor falando dessa questão, veio na minha mente aqui agora a questão de Jó. Sim. Jó é um exemplo clássico, não é, Pastor Rodrigo? Bem clássico, que ele tinha tudo e o diabo fez o inverso do que o senhor falou. Ele tocou em tudo que tinha, mas não conseguiu tocar na essência dele, de quem ele era. Olha só. Então, irmão, o inimigo pode até tocar em tudo que você tem, mas na sua essência, naquilo que o pastor colocou, jamais tocará, desde que você esteja, é claro, na dependência aí de Deus. Não é, Pastor Rodrigo? Bem colocada essa visão? Perfeita essa visão colocada e, como o senhor disse, tocou no que Jó tinha e não na sua essência. Por isso que em Jó 42, a partir do verso 10, a Bíblia diz, E Deus deu em dobro a Jó tudo aquilo que antes ele possuía e ele conseguiu ter o dobro de camelo, o dobro de ovelha, o dobro de tudo aquilo que ele tinha, conseguiu ter filhos e filhas novamente. Por quê? Porque Satanás tocou naquilo que ele tinha e não naquilo que ele era. Por isso que Jó conseguiu a restituição de tudo que se perdeu. Ao contrário de Caim, Caim, o invejoso, ou melhor, Abel, o invejoso Caim não tocou no que ele tinha, tocou no que ele era. Por isso que ele morreu e aí não conseguiu ter a recuperação da vida de volta. Então, se nós formos observar, nós temos que tomar cuidado, porque o invejoso é um pedacinho de Satanás na face da Terra, Pastor Rodrigo. Interessante, o senhor falou uma coisa interessante, que Deus permitiu tocar em tudo. Mas o senhor percebeu que a mulher de Jó era para ser morta, pelo fato de ela chegar em Jó e falar, olha só, esse Deus seu aí, olha o seu estado, Jó. Amor, só esse Deus e morra, né? Ele disse, tu falas como uma louca qualquer. Ou seja, não chamo ela de louca, mas tu falas como uma louca. Por quê, irmão? Porque Deus jamais vai destruir a fonte. Sim. Porque se morre a mulher de Jó, os filhos não veriam os dez filhos, não veriam. Por que que tudo Deus deu em dobro para Jó, né? Só para a mulher, só Deus deu os dez filhos de volta. Aí alguém pergunta, mas por quê? Porque tudo foi em dobro. Só os filhos que foram os dez novamente. Por quê, irmão? Porque os filhos de Jó não se perderam. Os dez estão na glória. Dez na glória e dez na terra. São vinte filhos. Então, quer dizer, a palavra de Deus nunca cai por terra. Se os invejosos quiserem matar o seu sonho, não vai conseguir, irmão. Pode até tocar naquilo que você tem, mas na sua essência, jamais conseguirão tocar, né? Só se Deus permitir. Mas, no caso aí, Deus jamais vai permitir que o Nibico toca na tua vida. Toca nos bens, né? Posso falar de mim? Mas não na vida, né? Eu até me covoquei aqui. E a mulher de Jó, né? Não foi tocada por Satanás também, porque a mulher de Jó não era um bem que Jó possuía. A mulher de Jó era nada mais do que uma extensão de Jó, né? Até porque a Bíblia diz que deixará o homem, o pai e a mãe, e apegar-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, como Deus proibiu Satanás de tocar na essência de Jó, a mulher dele já estava incluído nesse pacote também de proteção. Por isso que Satanás tocou em tudo, menos até na mulher e na madre e em tudo. Se Satanás tivesse a permissão, ele iria tocar na madre da mulher de Jó para não ter mais filho. Mas a mulher foi protegida porque ela era uma extensão de Jó. E assim é com a nossa família também. Deus estará protegendo a todos nós e aqueles que são a nossa extensão, quer ser de marido, quer ser de esposa, quer ser de filhos, porque essa é a vontade de Deus. Olha o bispo aí, ó. Que estudo bacana, né? Dá pra fazer uma caetida aqui, irmãos. Que bênção. Olha só. Ó, meu amigo William D. Santana, ele mandou mensagem pra mim aqui, eu não visualizei, porque eu não ia entrar ao vivo aqui, o pastor Bispo William. Daqui a pouco a gente vai visualizar, tá bom? Deus abençoe, meu irmão querido. Olha lá, ele diz ali, ó. Amo vocês, pastor. Olha ele dizendo ali, ó. Bispo é uma benção, né? Bispo é uma benção. Um guerreirão aí que tá aí lutando por almas, né? A missão... Exatamente. Uma visão ampla no tocante a ganhar almas pra Jesus. Isso é muito importante, viu? Muito importante. É um homem de Deus. Pastor Rodrigo, então vamos partir pros tópicos, porque tem muita coisa pra gente falar, né? Muita coisa pra gente falar. É bom lembrar, pastor Rodrigo, eu vou dizer uma coisa aqui antes de nós entrar no assunto, porque eu fiz esses dias atrás uma live no meu canal comentando sobre esses tópicos de comportamentos de um invejoso. Porque nós precisamos entender que o invejoso, ele tem comportamentos. E esse comportamento, ele é dividido em dois. Pode ser comportamentos de palavras e pode ser comportamentos de atitude. Então, nós identificamos o invejoso por comportamentos, ao contrário do invejado. O invejado não tem comportamento, o invejado tem sintomas. Então, nós vamos falar não de sintomas, vamos falar de comportamentos. Lembrando que os comportamentos que vamos citar, pra toda regra tem uma exceção. Não é que o comportamento que nós vamos citar só o invejoso tem. Tem pessoas que têm a sua vida e com outros problemas que têm esse mesmo tipo de comportamento, mas não quer dizer que todo mundo que tem esse comportamento é invejoso. É que todos os invejosos têm esse tipo de comportamento, pastor Rodrigo. Muito forte. Meu Deus, essa live aqui vai ficar pra história, irmão. Eu tô sentindo, só pelo começo da live, pela introdução da live, irmão, já é algo assim, muito edificante. Eu tô sentindo aqui nesse estudo bíblico, é um estudo praticamente, a presença de Deus nosso mesmo, irmão. Você que tá aí conosco aí, tem a certeza que você não está sozinho. Você não está sozinho. Talvez você tá sendo perseguida, atacada. Você vai aprender agora como você vai poder identificar uma pessoa invejosa e falsa. É muito forte. Vamos lá, pastor. Fica à vontade, meu querido. Vamos lá. Então, só pra você que está em casa e anotando aí, né? Nós vamos fazer uma... Apresentar alguns tópicos aqui. Você vai anotando aí, na ordem, pra que depois você venha a ter uma lista aí. Um dos primeiros grandes detalhes que identifica uma pessoa invejosa, que esse comportamento é natural na vida dos invejosos. Não é que quem tem esse comportamento, todos que têm o comportamento, é invejoso. Não, não é isso. Não é que todos que têm é invejoso. Mas todo invejoso tem. Você tá entendendo? É mais ou menos assim. Então, entenda bem. O primeiro comportamento. Todo invejoso gosta de contar vantagens e mentiras a respeito de si mesmo, pastor Rodrigo. Meu Deus. É o que... É assim... O senhor bem colocou aí, né? Que nem todos que não são invejosos, talvez aqueles que não têm essa intenção, acabam fazendo, né? Sem maldade nenhuma. Mas a maioria dos que têm esse comportamento de contar vantagens e mentiras... Porque a Bíblia fala que a mentira... De quem que é, gente? Já é, né? Então, já... Esse sintoma aqui, eu posso já classificar que só a maioria, tirando a parte da vantagem, a mentira já é da pessoa que já é invejosa por natureza, né, pastor Rodrigo? Exatamente. A mentira é um pedacinho de Satanás sendo esboçado em palavras, né? Porque todo mentiroso tem um pedacinho do diabo dentro dele. Até porque João 8, 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Então, se nós pegarmos essa passagem e avaliarmos, tem um pedacinho da filha de Satanás dentro da pessoa que é a mentira. E a contação de vantagem... Todo mundo que conta vantagem tá contando mentira, porque ele tá falando de uma coisa que ele não é, né? E o invejoso tem essa característica, ele gosta de contar vantagem. E tem pessoas aqui me acompanhando que sabem disso, né? Que convivem com pessoas assim, quer seja na família, quer seja no trabalho, lá no templo, lá onde a pessoa congrega ou algo semelhante. Tem aquelas pessoas que gostam de contar vantagem. Essa contação de vantagem revela que realmente ali tem uma pessoa invejosa e automaticamente mentirosa, pastor Rodrigo. E dá um exemplo pra nós, hein, pastor, gente? Uma pessoa que conta vantagem e também mente... Eu sei que tem vários exemplos, mas pode citar alguns, né? Que é interessante. Você conhece aquela pessoa lá na sociedade, né? Que você... no seu ciclo de amizade. Aquela pessoa que sempre as coisas dele e dela é melhor do que a de todo mundo, né? É melhor do que a de todo mundo. O carro dele é melhor do que o carro de todo mundo, mesmo você sabendo que o carro dele não é. Mas ele sempre tá contando vantagem. A casa que mora é a melhor, o bairro que mora é o melhor, os filhos dele e dela, nossa, só tira nota 100, só nota nota extraordinária. Os filhos dele nunca tiraram uma nota abaixo da média. Sempre aquela contação de vantagem, você tá entendendo? Vocês estão numa roda lá sentado entre eles, entre os homens comendo? Tá lá ele contando vantagem pra todo mundo. Ela tá lá no meio das mulheres contando vantagem. As roupas dela é a melhor, o calçado dela é o melhor. O perfume dela veio diretamente de lá da Europa ou de outro país. Muito importante isso aqui. Pessoas que gostam de contar vantagem. A contação de vantagem é uma característica de uma pessoa invejosa, de uma pessoa que, conforme nós vamos falando os sintomas aqui, você vai entendendo porque um vai se ligando no outro e formando essa pessoa com esse caráter deformado perante Deus, pastor Rodrigo. Aí tem um exemplo do bonequinho na ex-grande, né? Olha aí. O pinóculo, né? É, e geralmente, irmãos, você olhando pra pessoa que conta vantagem e começa a entrar mentira, você já percebe porque sempre é o mesmo discurso, né? Não muda, né, pastor Carney? Sempre o mesmo discurso. Sempre o mesmo discurso, não é verdade? Sim. E no fim... Não muda, né? Exatamente. E no final, irmão, você vai saber como você vai fazer pra poder... Olha só, tem pessoa que tá ali contando, né? E tá ali só aqui, os dedinhos atrás cruzados assim, ó. Figa, né? É, gente, é complicado, né? Muito complicada a situação. É, e isso tem se alastrado mundo afora, principalmente nos dias atuais, né? Pessoas que gostam de contar vantagem, gostam de aumentar, gostam de ostentar aquilo que não é. E o invejoso tem essa característica, né? De ostentar, de querer mostrar pras pessoas aquilo que realmente eles não são. Eles passam a ser a verdadeira mentira na face da Terra, pastor Rodrigo. Exatamente. E aí acaba caindo indiscreto, né? E ainda perdendo a sua salvação. Porque mente tanto, irmão, mente tanto que quando ele fala a verdade, ninguém mais acredita, né? Verdade. Verdade. É isso aí. Outra característica. Vamos lá pra segunda? Vamos, fica à vontade, pastor Rodrigo. Fica à vontade. Segunda característica de um invejoso. E isso daqui você vai entender. E aqui por detrás desse comentário tem um mistério muito importante que tem pessoas que vão identificar. Mas antes de eu falar, antes de eu falar, olha lá, e dentro das igrejas também tem muita gente, com certeza, a gente tá falando no âmbito, é, a gente não tá citando a igreja, né? É porque é muito forte, mas com certeza a maioria desse assunto acontece dentro de casa, irmão. Ou com parentes, a igreja, infelizmente, irmão. Talvez na sua frente ali é uma coisa, por trás é outra. Infelizmente é o que mais tem. É, e é importante a gente passar aqui pra todos que Caim era crente, viu? Caim era crente, tá? Caim não era um ateu, não. Caim era um crente. Prova que ele acreditava, porque a palavra crente quer dizer, aquele que acredita. Prova que Caim era crente, que ele veio trazer uma oferta pro Senhor. Se só dele vir trazer uma oferta pro Senhor, prova que ele acreditava em Deus. Porém, Caim acreditava em Deus da maneira dele, cheio de inveja, cheio de rancor, cheio de sentimentos que pertencem exclusivamente ao diabo. Então, é natural nos dias de hoje ter pessoas dentro das igrejas, portadores de Bíblia, que são possuídos de inveja. Pessoas que estão envolvidas com religiões que realmente são invejosos. Então, entenda. Ah, pastor, como assim Caim era crente? Caim acreditava em Deus. Se ele não acreditasse em Deus, ele não viria trazer oferta pra Deus, pastor Rodrigo. Ele acreditava, mas ele acreditava cheio de rapina, cheio de inveja, achando que Deus era obrigado a aceitar ele com aqueles sentimentos diabólicos. Foi quando Deus o rejeitou a ele e também a sua oferta. Mas Caim acreditava em Deus, como muitos invejosos também acreditam. Não é porque a pessoa é invejosa que ela deixou de acreditar. Não, ela acredita. Mas o que fala mais alto é o sentimento que vem do próprio Satanás dentro da pessoa, pastor Rodrigo. Só pra poder frisar, a irmã Calorina Figueiredo, é isso? É Figueiredo. Por isso me distancio de pessoas. Ando com Deus. Irmã Calorina, aí que tá o problema. Aí que mora o xílio a questão. Vou falar assim uma palavra que é meio forte, mas é que o ódio é um veneno que se toma esperando que o outro morra. Quando eu me distancio de uma pessoa, é porque ela me feriu, é porque ela fez algo, porque eu não gostei. Por isso que eu estou me distanciando. E isso gera em nós, automaticamente, uma certa... Ah, pastor, não é nada. Fica sempre aquela coisinha ali, um ódio, vamos pôr assim, né? E isso acaba matando a pessoa. Por isso que muitos estão distanciados de Deus. Por quê? Acaba alimentando isso. E no final, fica até no final, Calorina, porque o pastor vai passar quatro elementos fundamentais que você vai praticar sem você precisar distanciar das pessoas. As pessoas que tiverem essa mau índole, né? Mas, que são duas, né? É a falsidade e a mentira, né? Vai se afastar de você automaticamente, sem que você precise você se afastar. Porque quando você se afasta, o seu próprio cérebro vai identificar que você que está com o ódio da pessoa. E isso, Deus não se agrada. Nós não devemos ter ódio de ninguém. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Está na Bíblia, irmão. Então, nós não podemos ter ódio de ninguém. O próprio Deus vai fazer pra você essa separação sem que você precise colocar a sua força. Não é isso, pastor Brilho? Não sei se o senhor guarda comigo. Exatamente. Quem vai nos defender, quem vai nos justificar é o Altíssimo Deus. Nós precisamos apenas manter a nossa postura, manter a nossa fidelidade a Deus, pra que em vez de nós continuarmos mantendo essa pegada, a gente dá vazão pra algum outro sentimento ruim entrar embasado em comportamento de terceiros, né? É a mágoa. Obrigado, meu também. Bacana. Segundo detalhe, pastor Rodrigo, que identifica, né? Que é um comportamento de uma pessoa invejosa é falar mal de você, principalmente pra pessoas que você ama. Todo invejoso vai falar mal de você e principalmente pra pessoas que te amam. Então, um exemplo. Eu tenho inveja do pastor Rodrigo, então eu vou falar mal dele pra pessoas que amam a ele. Mas por que que eu vou fazer isso? Porque só de eu ver as pessoas que amam a ele, em volta dele, respeitando, o amando, o considerando, isso causa um mal estar muito grande em mim. Então eu vou falar mal dele pra pessoas que amam a ele, porque somente assim eu vou me sentir confortável. E isso, pastor Rodrigo, acontece muito nos dias em que nós vivemos. Inclusive, eu vou citar um exemplo aqui, que quem sabe já aconteceu com o senhor e já aconteceu com pessoas que estão aqui nos assistindo. Se já aconteceu, eu quero que todos aí façam o favor de escrever na linha do tempo se isso já aconteceu. Você conversa com a pessoa, você tem amizade com a pessoa, da noite pro dia a pessoa vira a cara pra você. Da noite pro dia. Você diz, poxa, mas fulano conversava comigo, virou a cara pra mim, me bloqueou no WhatsApp, me bloqueou em rede social, sem explicação nenhuma. O que que aconteceu? Alguém que tem inveja de você foi lá e encheu a cabeça fraca desta pessoa e essa pessoa credibilizou o invejoso e automaticamente passou a te evitar, passou a te cancelar e automaticamente você hoje não entende por que essa pessoa virou as costas pra você, por que que essa pessoa simplesmente te bloqueou em redes sociais. Outrora, a pessoa, quem sabe, você tava lá no teu trabalho, teu patrão gostava de você, isso e aquilo. De repente teu patrão chega e você diz, olha, eu preciso te despedir, a empresa tá com um lucro baixo. Aí você pergunta, mas por que, patrão? O que que aconteceu? Eu tô fazendo, eu tô trabalhando errado? Não, não, não é nada disso, não. É que a gente tá diminuindo o gasto. Quer dizer, não é isso. É que alguém foi lá e encheu a cabeça do teu patrão e ele acreditou nesse invejoso que está falando mal de você pelas costas e isso acontece muito e tem gente aqui na linha do tempo que já viveu isso. Na vida ministerial, da mesma maneira, o pastor tá acreditando naquele obreiro, naquela obreira e de repente outro invejoso vai lá na cabeça do pastor e diz, ó, eu vi fulano fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo, aquilo outro. Quando pensa que não, toda oportunidade que você estava tendo começa a ser censurada e cortada e você não entende o que está acontecendo, quando na realidade foi apenas um invejoso que falou mal de você pra pessoas que te amam. Um exemplo que você deu aí, que eu achei muito interessante, talvez a pessoa é um exime no trabalho, trabalha com uma tal forma que não deixa brecha. E aí o invejoso tá ali olhando, olha, aí o patrão elogia, né, e vai daqui, vai dali. E aí ele fica procurando alguma coisa pra fazer o que o patrão, pra poder apagar, puxar o tapete, né, no ditado popular, né, e muitos são mandados embora e não sabem até hoje por que foi mandado embora. Cara, fazia tudo certinho, é como o senhor falou, é o invejoso que tá por trás ali, né, e acaba influenciando ali um carregado. Às vezes a pessoa, ela tem tanta lábia, o invejoso, igual o senhor falou, tem a... Aí é uma junção do primeiro item, né, gosta de contar vantagem e mentiras, e aí fala mal pelas costas, apunhala, apunhala a pessoa, a pessoa é mandada embora e nem sabe quem foi que falou mal. Talvez aquela pessoa tá ali, ô, que pena, hein, rapaz, você é um bom... Nós... era tão bom trabalhar com você, era tão bom, era tão bom, mas por trás, passou por trás, a intenção era, por que você não foi embora mais rápido? Por que você não foi embora mais rápido? O que você tá fazendo aqui ainda? Vaza daqui, né, olha só o nível que estamos chegando, né, pastor Caminho, infelizmente. Olha o que a Camila disse aí, pastor Rodrigo. Eu fui mandada embora de uma empresa, trabalhei 12 anos, falaram tudo, pastor. Falou até hoje, não acredito, olha aí. Aí, você tá entendendo? Então, quer dizer, 12 anos de trabalho, 12 anos, não é 12 dias, é 12 anos, de repente chegou e disse, ó, nós estamos despedindo você, mas por quê? Ah, não, a empresa tá com um pequeno faturamento, nós estamos despedindo e tal. Mas isso não justifica, não justifica, entende? Na realidade, você sabe que lá na essência tem alguém invejoso que trabalhou na cabeça da liderança contra você, falando mal de ti e automaticamente eles credibilizaram. Por quê? Porque o invejoso usa a primeira arma que nós citamos, que é a mentira e a contação de vantagem. Quem sabe alguém que entrou no seu lugar é exatamente alguém indicado por esse invejoso ou até mesmo o invejoso assumiu o teu cargo, que era um cargo acima do dele ou do dela. Então, nos dias em que nós vivemos, nós temos que ficar muito atento, porque todo invejoso fala mal de você, principalmente pra pessoas que te amam. Cuidado, o invejoso, ele vai falar mal de você pra pessoas que te amam. Ele vai tentar te denegrir. Quantos namoros se acabaram? Porque a cunhada ou o cunhado foi lá e encheu a cabeça do namorado ou da namorada, dizendo, ah, minha irmã não presta, meu irmão não presta, isso e aquilo. Quando pensa que não, olha aí, ó, se acabou em nada. Você tá entendendo? Se acabou em nada. E aí a pessoa, muitos caem em depressão, outros querem até dar um cabo na própria vida, quando na realidade foi tudo isso, o efeito de um invejoso que foi lá no oculto falar mal dessa pessoa pra alguém que o amava e o considerava muito, pastor Rodrigo. Olha lá, Romilda, o senhor falou tudo, pastor Rodrigo. Eu vou nem comentar mais porque o senhor tá uma benção. Como faço quando uma pessoa é próxima de mim? A gente vai falar daqui a pouquinho, Romilda. E a arma que nós vamos falar é, não tem como dar errado. É, é Ramilda, desculpa, né, é Ramilda. Tem uma coisa que eu falo, ó, Ramilda Rocha. Ramilda, nós temos quatro, é, armas, né, armas poderosas pra você vencer essa questão. Fica até o final da live e a gente vai ser bem rápido aqui nos tópicos pra você pegar esse final aí que é importante. Sônia, aí fica à vontade, meu querido, vamos partir pra cima, vamos sair lá. Só uma benção. Vamos pro terceiro detalhe, pastor Rodrigo, e as pessoas estão se identificando e é importante, conforme você vai identificando, as pessoas. Porque isso que eu estou te falando são comportamentos de invejosos, o que nós estamos falando. E você vai identificando aí e já vai se armando, já vai se preparando pra que quando nós te passarmos essas armas, você venha colocar. É importante você identificar pessoas do que nós estamos falando pra que na sequência você venha colocar em prática o comportamento e se blindar diante dessa situação. Quer seja pessoas da família, quer seja amigos lá no trabalho, lá na sua denominação, não importa. O que nós vamos te passar, com certeza, é a própria proteção de Deus sobre a sua vida. Olha o terceiro detalhe, pastor Rodrigo, pode falar. Antes de eu falar do terceiro, eu quero pedir a você, meu irmão, é que esse tipo de conteúdo, o YouTube não ranqueia. Sim. E eu não sei porquê, mas ultimamente o canal, não sei, algum bloqueio, mas isso a gente sabe que é o mundo espiritual trabalhando aí pra poder impedir que essa informação chegue pra mais pessoas. Eu queria pedir pra você que compartilhe essa live pra cinco pessoas que precisam, quem sabe, desta live, ouvir essa mensagem. E outra coisa interessante, não esqueça, irmãos, de deixar o seu like, porque isso ajuda mais ainda a ranquear a live. E outra coisa, marque os tópicos. O primeiro tópico foi pessoas que gostam de contar vantagem e mentira. O segundo foi pessoas que falam mal pelas costas. Marca aí, porque no final da live, quando terminar a live, eu queria pedir a você que escrevesse nos comentários tópico um, tópico dois. Mas pra quê, pastor Rodrigo? Quanto mais gerar comentário, melhor é para esta live alcançar mais pessoas. Não é isso, pastor Rodrigo? Exatamente, pastor Rodrigo. E muito bem ilustrada essa foto aí que está aos fundos, né? Se você for observar, você está vendo aí um homem, um executivo, né? Você vê que ele, nessa foto, a representação dele é do quê? De um chefe, de um chefe que tem uma consideração por essa mulher que está aqui na frente. E a outra que está cochichando no ouvido do chefe está falando mal dela porque tem inveja. Falando mal pelas costas, né? Falando mal pelas costas para alguém que o considera, para alguém que o ama. E isso que está nesta imagem se repete todos os dias, em todos os lugares da face da terra. Os comportamentos são os mesmos. Ah, isso é só no Brasil? Não. Isso é em todo o mundo. Isso acontece. Está aí a foto. Está aí. E é o exemplo de que todo invejoso fala mal de você, principalmente para pessoas que você ama. Essa é a realidade. Olha que benção. Ficou bem claro essa parte aí, pastor Rodrigo. Acho que mais claro que é isso, não tem como, né? Ficou bem claro, bem claro mesmo. Dá para você identificar essa pessoa. Daqui a pouco a gente vai passar as patórias para você. Fica aí conosco. Vamos lá, pastor Rodrigo. Fica à vontade. Vamos agora para a terceira arma. Terceira arma. Terceiro comportamento. É, comportamento. Vamos lá. Terceiro comportamento de um invejoso, né? Que ele tem, isso aqui muita gente vai identificar. Todo invejoso é interesseiro. Todo invejoso é interesseiro. O invejoso, ele é interesseiro. Por que ele é interesseiro? Porque ele sabe da sua essência. Talvez você não saiba da sua essência. Talvez você se olha no espelho e você diz, ah, eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa que não tenho nenhum valor, que eu não sou de nada, não tenho nenhuma qualidade. Talvez você não saiba valorizar o que você é na presença de Deus. Mas o invejoso sabe o que você é. Por isso que ele tem inveja de você, muitas das vezes sabendo que você não tem dinheiro. Quantos e quantos que são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas desabastecidas de recursos financeiros e alguém que tem muita coisa financeira, mas tem inveja dele e inveja dele e dela. Mas por que dessa inveja? Porque os invejosos são interesseiros. Eles sabem o que você tem na essência. Eles sabem que a tua essência é produtiva. E dentro dessa produtividade da tua essência, eles vão se interessar. Então, muitas das vezes, eles estão ali por perto, sabe? Sempre por perto. Mas eles querem o teu bem? Não. Eles estão interessados naquilo que você pode produzir. Estão interessados naquilo que você pode gerar. Estão interessados naquilo que você pode proporcionar. Então, fica ali, naquela bajulação, naquele lambi-lambi, naquela falsidade toda, quando na realidade é tudo jogo de interesse, pastor Rodrigo. Tudo jogo de sedução. Porque o invejoso, ele é interesseiro. Como tem essa foto aí, tá vendo? Abraçado, mas olhando pra trás e tirando onda, né? E quem está andando junto ali, não está nem percebendo que é apenas um jogo de interesse, pastor Rodrigo. Eu lembrei que o senhor fez uma live, falou sobre essa questão e usou como exemplo a rodoviária. Você podia citar essa questão porque é importante. A rodoviária é um local que a gente, a gente, todo mundo, todas as cidades têm uma rodoviária. Se não tem um grande terminal bonito, pelo menos tem um ponto de referência que é pros ônibus passar e pegar as pessoas. E esses lugares chamados rodoviária ou ponto de referência que os ônibus passam, nós só lembramos quando precisamos. Você tem a rodoviária na tua cidade. Talvez você está lembrando dela porque nós estamos falando de rodoviária agora. Mas a essas alturas do dia, você não lembrou de rodoviária. Você lembrou da planificadora, lembrou do supermercado, lembrou da loja que você tem que pagar a fatura, lembrou do colégio onde os teus filhos estudam, lembrou da empresa onde você trabalha, você está entendendo? Você lembrou de tudo, mas da rodoviária você, entende? Por que não lembrou? Porque da rodoviária nós só lembramos como nós precisamos. A rodoviária nós só lembramos quando é do nosso interesse. Quando não é do nosso interesse, para que lembrar de rodoviária? Quando não é do nosso interesse, para que ocupar a nossa mente com um lugar desse? Deixa quieto a rodoviária, vai ficar lembrando de rodoviária. Agora, quando eu preciso viajar, então eu começo a me mobilizar, eu entro em site, eu procuro saber diante do Uber ou do 99, quanto que é para me ir até lá, eu procuro saber quantas horas vai demorar a saída do ônibus aqui para chegar a tal lugar. Assim é o interesseiro. O interesseiro só lembra de você quando ele sabe que você pode proporcionar alguma coisa. E isso é comportamento de pessoas invejosas, pastor Rodrigo. Voltando para o primeiro tópico que o senhor citou no começo, que é aquilo que a pessoa, ela quer o que você tem e não a sua essência. Sim, sim. Não sei se deu para entender, mas é assim, a pessoa está interessada no que você tem, mas não em compartilhar com você momento de essência, a alegria verdadeira, o momento de estar ali junto, falando daquela verdadeira comunicação, vamos for sem dizer. A pessoa está ali se comunicando com você, mas na verdade está de olho naquilo que você tem e não naquilo que você é realmente, né, Pastor Rodrigo? Não sei se deu para entender, mas... O invejoso, ele quer o que a tua alma proporciona, mas ele não quer saber da tua alma, você está entendendo? O invejoso, ele quer todos os benefícios que a tua alma produz, mas quanto a tua alma, dane-se, ele não está nem aí para saber, entende, o que significa a tua alma perante Deus. O invejoso, ele é interesseiro. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nos dias atuais que nós estamos vivendo, tem muita gente interesseira. Tem muitos invejosos que se aproximam de nós com bajulação, com conversa fiada, quando na realidade é tudo jogo de interesse, Pastor Rodrigo. Ah, irmão, quando eu coloquei, teve um... Passou na Record, está no Cauá, em todo lugar, né? Ontem passou na matéria, na Record, um colega espancou um colega no setor por inveja. É o que mais... Infelizmente, né, Pastor Rodrigo, é que está tendo, né? Está ainda, está escancarado para todo mundo ver, embora tenha muita gente que não acredita que a inveja exista, Pastor Rodrigo. Olha aí. Está bem claro, né? Pessoas interesseiras. Pastor Rodrigo, agora vamos para o quarto item, porque já está quase chegando a uma hora de live, chegou nem na metade ainda. É muito bom, muito... Vamos lá. Quarto comportamento de um invejoso. Todo invejoso faz elogios falsos e é bajulador. Todo invejoso. Todo invejoso faz elogios falsos e é bajulador. É, Pastor, mas então quer dizer que todo elogio é falso? Gente, entenda o que nós estamos explicando. Não é que todo elogio é falso, mas o invejoso faz elogio falso. Você pode ter certeza que todo invejoso é característica dele fazer elogio falso. Nossa, como que você está linda? Quando na realidade você olha para dentro de você e você se olha no espelho, você sabe que você não está essa lindeza toda. Nossa, amiga, como que você está magra? O que você está fazendo para ficar magra? Aí você, lá na sua cabeça, você diz assim, Peraí, eu não estou magra. Eu não estou magra. Eu sei que eu não estou magra quando eu entro na frente de um espelho. Nossa, como está lindo o teu cabelo. Que shampoo que você está usando? Aí você, lá dentro da tua mente, você diz, meu Deus do céu, já tem alguns dias que eu não passo aquele shampoo caro que eu sempre uso, né? Estou lavando o meu cabelo e levando assim no banho-maria porque os dias estão difíceis. Eu não estou tendo dinheiro para comprar o shampoo que realmente é para comprar. Mas essas bajulações vêm porque é uma pessoa invejosa. Você está entendendo? Ao mesmo tempo que ela te elogia, que ela te bajula, ela te dá uma alfinetada. Você está entendendo? Muitas das vezes esse elogio é uma alfinetada. Muitas das vezes essa bajulação é uma alfinetada. Começa a te endeusar. Nossa, que coisa linda. Olha como o teu filho é lindo. Olha, nossa. E aí você está vendo que ali por detrás tem um fingimento. Você está vendo que ali por detrás tem uma mentira. Por quê? Porque todo invejoso faz elogios falsos, pastor Rodrigo. E, pastor Rodrigo, essa imagem que eu coloquei, o rapaz está ali, né? Então, pessoal, na verdade, a gente percebe, né? Até o rapaz na cadeira fazendo aquela carinha desconfiado, né? Meio desconfiado. Bajulação, né, gente? E é o que nós mais temos. Aí tem muito trabalho, né, pastor Rodrigo? Aquelas apelidinhas bestas que todo mundo sabe. E aí, chefinho? E aí, chefinha? Como que está, chefinho? Chefinha. Esse aqui é o meu chefinho, a minha chefinha. Então, todo mundo olha e vê que ali tem um espírito falso, um espírito de elogio falso, você está entendendo? E aí, chefão? Como que está, chefão? Você está entendendo? E aí, meu chefão? Está tudo bem, meu chefão? Quando na realidade você sabe que essas palavras é uma bajulação mentirosa, você está entendendo? É uma bajulação falsa que não vem da essência da pessoa, mas é nada mais, nada menos do que um espírito maligno usando essa pessoa com a dissimulação, com o fingimento, pastor Rodrigo. Muito bem. Olha aí, a irmã Carme está afiada. Parabéns, irmã Carme. Olha só. Exatamente. Com bem claro. Pastor Rodney, e o quinto comportamento? Qual seria? O quinto comportamento, esse daqui, muita gente vai se identificar. Muita gente vai se identificar. O que é, pastor? Todo invejoso nunca lhe ajuda quando você precisa. Nunca. Não espere a ajuda de um invejoso. Ele sempre está te oferecendo ombro amigo, mas nunca te ajuda. Ó, conta comigo quando precisar, viu? Estou aqui. Ó, ombro amigo, conta comigo quando precisar. Aí você precisa, você liga, fulano, eu estou precisando aí da tua ajuda. O que seria? Ah, eu estou precisando aí que você me ajude aqui nessa área. Rapaz, eu não já te falei que quando você precisar, você me ajuda? Você está me pedindo agora? Acabei de depositar o que você está me pedindo para pagar tal conta. Não tem como te ajudar. Não tem como. Fulano, eu estou aqui em tal lugar. Não tem como você passar aqui e me pegar? Onde você está? Nossa, mas você também. Por que você não me avisou antes? Acabei de passar de carro aí pertinho agora. Agora eu já estou longe. Não dá para voltar a te ajudar. Sempre vai ter uma desculpa e é uma desculpa com a admiração e te alfinetando. Como assim? Por que você não me avisou antes? Por que você não me ligou antes? Além de você pedir ajuda, a pessoa não vai te ajudar e ainda te incrimina. Como se você tivesse cometido um erro de não ter pedido antes. Você está entendendo? Fulano, você pode me socorrer? Rapaz do céu. Se você tivesse me ligado ontem, rapaz, eu tinha te socorrido. Eu tinha te ajudado, mas hoje infelizmente não dá. Nossa, se você tivesse me ligado. Passei aí pertinho agora. Pertinho. Quase tirei uma foto para te mandar. Passei pertinho, pertinho, pertinho. Agora já estou longe demais. Não vai dar para te ajudar não. Fulano, mas eu estou assim, assim. Puxa vida. Que pena. E é sempre essas desculpas. Por quê? Porque o invejoso late, faz barulho, fala que vai fazer e acontecer. Mas quando você precisa, nunca te esteja a mão. Nunca te ajude absolutamente nada, pastor Rodrigo. Pode acontecer, irmãos, também, acontecer da pessoa não poder realmente ajudar. Sim. Pode acontecer. A gente não está aqui querendo... Eu não cortei a fala do senhor. É o exemplo que eu citei no começo da fala. Que a pessoa, nesses tópicos que estamos citando, não quer dizer que todo mundo que não fez isso é porque é uma invejoso. Não é isso. Não é isso. Mas todo invejoso faz isso. Você consegue entender? Não é que todo mundo que não ajuda é invejoso. Não é isso. Porém, todo invejoso nunca o ajuda. Então, que fique claro para que as pessoas venham entenderem. Porque, ah, fulano, quer dizer que eu não ajudei Beltrano, então eu sou invejoso? Não é isso. Talvez você não teve condições, como diz o pastor Rodrigo. Talvez não deu para você ajudar agora. Mas você, em outras vezes, já ajudou e ajudou muito. Porém, o invejoso nunca ajuda, nunca soma, nunca agrega em absolutamente nada. Você chega lá no trabalho, você diz assim, com essa foto está aí, né? Fulano, você me ajuda a resolver essa questão aqui? Só um pouquinho. Depois do almoço eu te dou uma força, que eu estou muito ocupado aqui agora. Depois do almoço eu te ajudo. E sempre de olho na tua produtividade. Posso agarrar aí? Nessa foto aqui, olhando para as duas mulheres, qual delas é invejosa? Dessas aí? O que se percebe que é invejosa é essa de blazer preto, porque o rabo de olho dela é na produtividade dessa do computador preto, né? Dá para a gente perceber isso daí. E a outra está simplesmente olhando ali para o trabalho dela, ela não está olhando para o computador da outra, né? Olha aí, bem, bem, você me mandou, hein? Parabéns. Você percebe, então, que as pessoas, irmãos... Eu posso esconder como então um seta feita, você vai lembrar, que você estava no monte, orando, né? Buscando a Deus. E acho que o carro furou o pneu, não tinha o estepe, não sei como você... Eu ajudei demais da conta, pastor Rodrigo. Ajudei demais aquele obreiro. E fiz muita coisa assim, não porque eu estou falando aqui para bater tambor, mas fiz muito por ele. Não só no sentido ministerial, de reconhecer ele como obreiro em convenções e algo semelhante, mas de ajudar também no momento de dificuldade que ele, os filhos, a esposa passaram. E aí eu fui para o monte, e quando eu desci do monte, o carro estava com o pneu murcho. Não sei se murcharam de propósito ou algo semelhante, mas estava murcho. E a gente, nessa correria, não conferiu o estepe. Quando eu fui lá, o estepe também estava murcho. Eu disse, e agora? O que eu vou fazer? Passei a mão no telefone e disse, é o que mora mais próximo daqui, e é o que eu vou poder ligar para me socorrer. Eu liguei para ele, e ele simplesmente disse, rapaz, você também, você está de brincadeira comigo? Eu disse, o que houve, meu irmão? Você está de brincadeira comigo? Acabei de sair do monte aí agora, rapaz. Acabei de sair daí agora. Acabei de sair daí. Passei, puxa vida, não tem 15 minutos que eu saí daí. Falei, então, guerreirão, dá uma força para mim, vem aí me ajudar. Rapaz, não dá, não dá, dá tarde demais, minha esposa preparou o janto, eu já estou até de pijama para dormir, não vai dar, não. Faz o seguinte, liga para fulano, para Beltrano, ciclano, quem sabe eles podem te ajudar. Eu não tenho condições, não. Eu disse, mas meu irmão, como que eu vou ficar ligando para os outros? Não tem condições, não. Pois é, não vai dar, não. Irmão, Deus te abençoe, viu, guerreirão? Um abraço, eu vou jantar, tchau. Desligou o telefone. E se precisar, estou aqui, estou à disposição, viu? Se precisar, é só ligar, viu? Sempre, irmãozão do peito, como diz ditado. Aí, o que eu fiz? Que não tem nada a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com o monte, que não tinha nada a ver com a minha fé, essa pessoa voluntariamente deixou a casa, morava do outro lado do bairro, deixou a sua casa, foi lá, me socorreu, pegou o pneu que estava murcho no estepe, levou até o poço de gasolina, encheu, trouxe para mim, esperou trocar o pneu, eu saí com o carro na frente e ele veio atrás dizendo, qualquer coisa que aconteceu, estou à disposição para te ajudar. Quer dizer, da onde eu esperava, não veio, só veio promessas. E da onde eu jamais imaginei, veio a ajuda. E é o que tem acontecido na vida de muitos aqui. Da onde você não espera, é aonde vem a ajuda, pastor Rodrigo. Com certeza. Então, ficou bem claro, essa questão do tópico 4 aí, é top demais da conta, né? Ficou bem claro, esclarecido. É o 5º, né? Agora vamos para o 6º, na verdade, né? É, o 5º, o 5º já foi. Agora é o 5º, agora é o 5º, né? Foi falado o 4º. 4º, agora é o 5º. Agora é o 5º, vamos acelerar. Vamos acelerar para o 5º. Qual que é o 5º, o 5º detalhe que identifica uma pessoa invejosa? O 5º comportamento. Todo falso, todo mentiroso, todo invejoso, sempre vai te criticar. De preferência, em público. Sempre vai te criticar. De preferência, em público. Essa versão é, pastor Giovanni? De preferência, em público, né? Aquela, a pessoa sempre te critica, pastor Rodrigo. Tudo que você faz, ela está te criticando. Tudo que você faz, a pessoa está te criticando. Não tem um elogio abençoador. Só crítica para destruir a pessoa. Nunca dá certo. Só crítica destrutiva. E mais, né? E mais. A pessoa ainda tem capacidade de dizer, ó, não leva a mal, não. É uma crítica construtiva. Aí você vai olhar para a pessoa que está te dando a crítica construtiva. Ela nunca construiu nada. Crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Como que eu vou dar ouvido a uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada? Entende? É uma crítica construtiva. Não, não é a crítica construtiva. É a crítica do invejoso. Porque todo invejoso gosta de criticar e de preferência em público, pastor Rodrigo. Com certeza. Talvez você está no caminho certo ali, um projeto, algo do tipo. Ele sabe que vai dar certo, mas ele quer que não dá certo. Ele quer que dê errado. Ele quer estar por cima, na verdade, né? Em vez de ajudar, em vez de falar o que é certo, ele acaba falando o contrário. Não, você vai dar errado. Se fizer isso aí, não vai dar certo. Ó, vai dar errado, hein? Vai dar errado, depois não fala o que eu falei. Eu estou te avisando. Sou seu amigo, hein? Sou seu amigo. É. Bem assim. Por exemplo, e gosta muitas vezes de criticar em público em tom de brincadeira, né? Em tom de brincadeira. Aí você chega lá no almoço e agora pronto, agora acabou a carne, o arroz e o feijão. Olha o tamanho da barriguinha dele, olha o tamanho da barriguinha dela. Quer dizer, parece que é uma brincadeira, mas isso daí é uma crítica, é um apontamento destrutivo para colocar a tua autoestima para baixo, para te colocar para baixo. E, geralmente, o invejoso, ele sempre faz isso, apresentando críticas para te colocar para baixo, quando, na realidade, a pessoa, ela é um invejoso contra a sua própria vida. Muito bem, pessoalzinho, muito bem. Ficou bem claro, essa parte também, o quinto item aí, sempre vai tentar te criticar. É uma crítica que vai sempre te colocar para baixo. Não é uma crítica que vai te... Porque tem crítica, né, pastor Gondelinho, que ajuda, né? Que é construtiva. Pessoa, se realmente verdadeira, que quer o teu bem, ele fala, olha, fulano, cuidado, porque ali tem um buraco ali, ó. Se você for para esse caminho aqui, vai cair nesse buraco aí, vai ser difícil para você. Entendeu? Ó, faz a volta, vai para aquele caminho ali que é melhor para você. Não é verdade? É uma crítica construtiva. Agora tem aquela crítica que a pessoa não quer que você vá para o caminho certo, mas também é a faz de tudo para você cair dentro do buraco, né, pastor Gondelinho? Infelizmente. Exatamente. Vamos agora com o sexto? Olha, daria para a gente fazer duas horas de live, irmãos. É que fica cansativo, né? Vamos acelerar para a gente terminar no máximo aí uma hora e cinco minutos. É, nós estamos com 51 minutinhos de live, tá bom? Nós temos quatro armas para te passar, para você vencer esses dez comportamentos. São dez comportamentos e são quatro armas poderosas. Fica com o nosso até o final para você aprender essas quatro armas. A irmã, até ali a irmã Carolina Figueiredo comentou, né, que ela se afastou das pessoas e isso não é o recomendável, né? A gente vai passar certinho como vai se proceder para você poder vencer. Vamos lá, pastor Gondelinho, fica à vontade, querido. Agora, a gente percebe que as armas é uma quantidade menor do que os comportamentos do invejoso. Por que as armas são menos? Porque as armas que vêm de Deus é mais poderosa do que as armas de Satanás na vida das pessoas, né? O sexto comportamento, pastor Rodrigo, que o invejoso manifesta perante mim, perante o senhor e perante todos os que estão nos acompanhando. Todo invejoso dá conselhos destrutivos. Todo invejoso apresenta conselhos destrutivos. Minha amiga, eu estou aqui enfrentando um grande problema na minha vida sentimental. O que você me diz? Eu? Eu, hein? Se eu fosse você, eu já tinha largado há muito tempo. Se eu fosse você, eu não insistiria nisso. Eu já tinha largado há muito tempo. Minha amiga, eu estou passando uma batalha lá no meu trabalho. Pede a conta. Pede a conta. Fica pelo menos uns cinco, seis meses em casa no seguro-desemprego. Depois você procura emprego. Emprego não está tão difícil assim que as pessoas dizem. Quando na realidade é só conselho de destruição, pastor Rodrigo. Exatamente. Por exemplo, a pessoa às vezes é casada, está com um problema no casamento, né? E aí a pessoa pede um conselho. O que eu faço? Está assim, meu esposo. A minha esposa está assim, assim, assado. O que eu faço? Ah, se é eu. Se é eu. Já tinha, ó, largado. Olha a casa que vocês têm. Meu Deus, vende, olha, dá para comprar outro caso. Você vai, olha, olha o carrão que vocês têm. Vende. Você compra o carro só para você. Você vai ser independente. Faça isso. É, não. Você vai ficar sendo humilhado. Que isso, que isso. Não. Fica ouvindo o conselho de pastor aí para você ficar junto aí. Fica sofrendo aí. Fica sofrendo. Fica sofrendo. Né, Vassanê? Desse jeito. E sempre conselho destrutivo. Sempre conselhos que vai realmente te colocar para baixo, te destruir e fazer com que você venha perder aquilo que você conquistou com muitas dificuldades na presença do Altíssimo Deus. Essa é a grande realidade. Aí, irmã Isabel, os conselhos de hoje são assim. Fala logo para deixar o marido. Deixa o marido, deixa o namorado, deixa o esposo, a esposa, bota esse filho para fora de casa, bota para correr. O que você está insistindo com esse teu filho? Manda embora. Quer dizer, conselhos de destruição. E isso vem de pessoas invejosas. Olha, esse ponto aqui a gente não colocou, hein? Olha, Glaucer, né? Glaucer Santos. O pior é aquele que te ajuda e depois fica falando para os outros que te ajudou. Encaixa em algum, né? Acho que vai encaixar no que conta vantagem, né? Foi o primeiro que te explicou aqui, né? É. Vai contar, vai... Contação de vantagem, né? É. Isso aí eu ajudei muito o tempo. Ajudei por muitos meses, por muitos anos, né? Vai contar vantagem. Ele está assim, desse jeito? Ah, porque eu ajudei ele. É coisa assim, não olha o potencial da pessoa porque a pessoa está produzindo. Ele está assim porque eu, eu ajudei ele. É complicado. Desse jeito. Vamos lá, vamos para mais um para nós ganhar tempo, né? Vamos lá. Agora é o sétimo. O sétimo. Olha, está chegando já, hein? Perto do 10. O sétimo? O sétimo? Isso, ó. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É. Não, agora vamos... É o sétimo. O sétimo. O sétimo. Não, é oitavo. É oitavo. 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 Vamos aí correr. Oitavo conselho, é isso mesmo. Gente, deixa o seu like para cima, você que ainda não deixou. Vamos fazer essa live fluir, chegar mais longe, romper esse algoritmo. Aí está muito baixo. Já Deus te usar. Vamos lá. Vamos romper esse algoritmo. Eu não quero aqui, mas se você pegar a métrica do canal, de uns cinco vídeos para cá, a gente percebe uma parada muito frenética. Você que curte o canal, que acompanha nossos conteúdos, irmão, é muito importante você nos ajudar, não só o meu canal, o canal do Pascoal Dinei, no compartilhamento. Porque esperar só o YouTube entregar nosso conteúdo, irmão, a plataforma aí está cheia de conteúdo tudo dos avessos, e isso nos entrega, mas um conteúdo mais sério, um conteúdo que chama a pessoa ali para poder realmente seguir o que tem se seguido, a plataforma não entrega. Então, dependemos de você para poder entregar, né, Pastor Carvalho? Exatamente. Exatamente. Faça isso. Deixa Deus te usar. Deixa o seu like aí. Confirma o seu like que vai ser bênção. Oitavo comportamento de um invejoso. Todo invejoso sempre despreza as suas conquistas. Sempre. Sempre despreza as suas conquistas. De que maneira? Você compra um carro, aí ele chega e diz assim, olha, eu comprei esse carro, né, passei muita dificuldade, a gente na crise que estamos vivendo aí, consegui comprar. É ousado, mas foi Deus que deu. É um carro, pode ser novo, mas é de uma marca, é isso e aquilo. O quê? Como que é? Você comprou? Isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Pronto. Isso é uma bomba. Ó, eu não estou querendo te desanimar, não, mas a última pessoa que eu soube que comprou um carro desse aí, travou a parte elétrica, foi tentar abrir a porta, não conseguiu, o motor explodiu e morreu carbonizado lá dentro. Quer dizer, você olha e diz, mas por que tudo isso que essa pessoa está dizendo? E só vai te trazer na calamidade e desprezando a tua conquista. Despreza, desdenha a tua conquista. Você diz assim, olha, graças a Deus eu consegui o emprego, vou começar a trabalhar segunda-feira. Pois é, já está anoitecendo, está na hora de ir para casa jantar. Você não está falando de janta, você está falando que conseguiu o trabalho, mas a pessoa ela te despreza, ela destrata a tua conquista como se não fosse nada perante os olhos dele e dela. O que é isso? Inveja. Pastor Rodrigo, eu tenho certeza que isso já aconteceu com o senhor e com todos que estão aqui na linha do tempo. Você está contando as bênçãos que Deus te deu, contando o que Deus fez, a pessoa trata como se nada estivesse acontecendo. Você manda uma mensagem, manda uma mensagem para ele, para ele dizendo, olha, olha que bênção que Deus me deu, olha que maravilha que Deus me deu. A pessoa olha, vê e não responde nada, ou muitas das vezes só diz assim, amém. Entendeu? Amém. E não fala mais nada. O que é isso, pastor? O que seria isso? Isso daí é o comportamento de pessoas que têm inveja. Todo mundo que faz isso é invejoso? Não, alguém quem sabe pode estar na correria do trabalho, mas quando se faz esse desprezo em cima das suas conquistas, pode ter certeza do que eu estou te falando. Por detrás há um sentimento de inveja, há um sentimento mau. Olha fulano, olha como que ficou bonita a minha sala, como que ficou bonito o jogo de quarto, olha como que ficou bonita aqui à frente da minha casa que eu fiz um jardinzinho. É, pois é, está mentido, hein? Está exibido, hein? Espera aí, meu amigo, eu estou te apresentando, não é para você me xingar de exibido, não é para você me xingar de metido, eu estou te apresentando para ver o que você acha do que eu fiz. Mas a pessoa já entra desprezando a tua conquista e alfinetando, pastor Rodrigo. E o pior de tudo, pastor Rodrigo, que é mandamento, né? A Bíblia fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu não vibro, quando eu não vibro com a conquista do meu irmão, eu estou indo contra o mandamento de Deus. Mesmo porque é mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, o que você quer para você? Você tem que querer para o seu próximo, o melhor. Então, como o meu pai tinha uma bicicletaria, você sabe disso, né? Agora não tem mais que você está mais tranquilo, né? Ganhei uma bicicleta lá, bonita, zerada lá. Aí chegou o abençoado. Mas, pastor Rodrigo, mas essa bicicleta aí não tem uma catraca chimando? Chimando, né? Não tem um câimbo chimando? Olha, catraca aí, você vai sofrer para pedalar isso aí, hein? A subida aí vai dar a barra, hein? Se alegrar com aquela conquista que você tem, ela começa a pôr defeito naquilo que você adquiriu, né? Olha o que é bom jovem de sair, pastor Rodrigo, leia aí. Comprei uma moto, fui mostrar para o meu amigo e ele disse, quanto custou? Você pagou caro? Não é uma boa essa moto. Não sabia nada de moto, o abençoado. O pior é que ele não sabia nada de moto, né? Eu entendia nada de moto. Já chegou, ele falou, quanto custou? Você pagou caro, hein? Você pagou caro. Quanto custou? Eu quero dizer, meu amigo, o que é caro para você? O que é caro para você, para quem comprou, pode ser uma conquista, independente do que você acha que é caro ou não. Mas a pessoa já entra criticando e dizendo que a moto não é boa. Não entende nada de moto. É verdade. Você está entendendo? Será que é o João Carlos lá dos Estados Unidos? Deve ser ele, né? É o Carlos dos Estados Unidos. É ele mesmo. Ele mandou uma mensagem para mim aqui. Eu vi agora, quando o Tau, eu vi que ele mandou. Eu não visualizei, irmão João, por causa que foi correria ontem e hoje para mim. Fizeram um evento na escola de jovem. Pensa que é uma correria, carregando um monte de coisa, bateria, mas depois eu vou visualizar, tá bom, meu querido? É uma benção, irmão João, né? É uma benção. Benção de Deus. Está lá, acho que agora deve estar no estádio de Washington, né? Washington State. Olha aí. Deus abençoe. E é assim, todo invejoso, ele despreza as suas conquistas. As grandes, as pequenas, as médias, todas as suas conquistas. O invejoso despreza para você se sentir desmotivado em cima daquilo que você conquistou com muito sacrifício na presença de Deus. É, a Tanez comprou uma moto nova e até assim, zero, sem nada, zerinha. Criticada porque comprou a moto zero, né? Quando é zero, aí critica dizendo que está exibido, emitido. Quando é usado, ele diz que não vale nada e que foi um dinheiro investido em algo muito caro. Sempre vai ter um desprezo pela conquista. Exatamente. Olha, olha o novo, Rodrigo. A casinha, comprou a casinha lá, o maior esforço para comprar a casa, chega, nossa, mas que houve, hein? De casa? A sala, cabalha, maior sofá. Ai, ai, meu Deus, como é que vai fazer, minha filha? Você vai morar nesse bairro, eu, hein? Dizem que está matando aí de três a cinco todo dia nessa rua que você comprou. Deus me livra desse bairro. Quer dizer, desmotivando e desprezando a sua grande conquista na presença de Deus. Verdade. Verdade. Agora, o nono sinal, né? Vamos lá. Isso aqui é forte, hein? Nono, todo invejoso gosta de comparar-se com você a todo instante. Verdade. Isso acontece dentro da igreja. Todos acontecem na igreja. Mas esse aí acontece com mais frequência. Dentro da igreja. Isso. Como assim, pastor, comparação? Olha o nível que chega de comparação. Olha o nível. E tem pessoa que não percebe isso. Aí ela olha e diz assim, nossa, como que eu queria que o meu marido fosse igual ao teu? Como que eu queria que a minha esposa fosse igual à tua? Ah, meu Deus. Como eu tenho orado pedindo a Deus que os meus filhos venham a ser iguais aos teus. Espera aí. Você está se comparando? Teu marido é teu marido. Tua esposa é tua esposa. Teu filho é teu filho. Tua filha é tua filha. O que você está querendo comparar com os outros? Ah, se o meu marido fosse igual ao teu. Ah, meu Deus do céu. E o mais triste é que tem pessoa que a ficha não cai. Para ele e para ela, isso é normal um comportamento desse de alguém, né? Ah, se a minha esposa fosse igual a tua. Meu Deus do céu. Eu seria o homem mais feliz da Terra. O que está acontecendo, meu amigo? Meu Deus do céu, hein? Já pensou se Deus me fizesse do tamanho que você é, hein? Poderia ter nascido do tamanho que você tem. Poderia nascer com essa estrutura física que você tem. Com a cor dos teus olhos. Já pensou o meu cabelo se fosse igual ao teu? Um dia Deus vai me dar a condição de ter um carro igual ao teu. Isso é inveja. Quem inventou a comparação, pastor Rodrigo, foi o diabo. Comparação não faz parte do reino de Deus. Comparação foi Satanás que inventou quando ele se comparou a Deus. Deus nunca comparou um ser humano ao outro. Prova é que todo mundo nasce com a impressão digital diferente. Todo mundo nasce com a gente do olho diferente. Todo mundo nasce com o caule do cabelo diferente. Todo mundo nasce com a arcada dentária diferente. Por quê? Porque Deus nos fez diferente. Mas o diabo trabalha na vida do invejoso com comparações. Comparações. É, quem me dera o meu marido fosse igual ao teu. Ah, meu Deus. Quem me dera a minha esposa igual a tua, hein? Um dia, um dia Deus vai preparar pra mim uma fulana de tal. E fala o nome da esposa do outro, né? Um dia Deus vai preparar pra mim um fulano de tal. E fala o nome do marido da outra. Na cara dura, como de ditado. Não tem nem vergonha. Ah, por favor, assim. O invejoso não tem vergonha. Ele se compara na cara do outro, pastor Rodrigo. E é bem bom frisar, irmãos. A gente tá falando aqui que não queremos, de novo, generalizar. Até eu digo que eu brinco com o pastor Rodrigo também, ele brinca comigo. Mas todo invejoso, infelizmente, ele vive se comparando com a pessoa que ele deseja ser igual a ela. Essa é a verdade. Você percebe, pastor Rodrigo, que a comparação é uma comparação invejosa? Porque a pessoa fala com a certa amargura. A pessoa fala com uma certa tristeza, com um certo sentimento de inferioridade. Essa é a grande verdade, né? Verdade. Agora, faltou o último tópico. E o senhor, nós vamos ter que passar de 1 em 5. Já deu 1 em 5, viu? Porque ainda faltam as quatro armas. Nós vamos concluir com o Chávez. Não podemos deixar de falar das quatro armas. Porque das quatro armas, né? Tem pessoas esperando. Olha lá, irmã Heloísa Azevedo. Pastor, o senhor faz a ave tão edificante e assuntos verdadeiros. As pessoas não vêem as suas lives com bons olhos, resultados. Será inveja, pastor? Ora aí, Vi. É, irmão. Ora aí, Vigiai. É, estamos aí, irmão. As armas que a irmã daqui a pouco vai aprender, isso não nos afeta, irmã. Mesmo que sabemos que nos nossos canais tem pessoas dessa forma, mas nós preferimos olhar para as pessoas boas. Por exemplo, João Carlos, uma ótima pessoa, sempre fala com a gente, né? Nos apoiando. Então, no meio de mil pessoas, vai ter ali 100 pessoas que talvez não querem o nosso canais do pastor Rodrigo e assim por diante. Os bons que nos cercam e nos rodeiam, a sua essência de luz, destrói toda a maldade dos invejosos que muitas vezes tentam se aproximar de cada um de nós. Essa é a realidade, né? Décimo tópico, pastor Rodrigo. Ó, obrigado, viu, Luísa, pelo superchat, viu? Só uma benção de Deus. Vamos lá, vamos lá, querido. Fica à vontade. Décimo tópico, todo invejoso, ele é possuído de baixa autoestima. E esse tópico aqui, pastor Rodrigo, eu citei e aí teve pessoas que entrou lá no meu canal dizendo, ah, pastor, então quer dizer que todo mundo que tem baixa estima é invejoso. Não é isso. Escute o que eu estou dizendo. Todo invejoso é possuído de baixa autoestima. Não quer dizer que todo mundo que sofre de baixa autoestima é invejoso. Não. Mas todo invejoso tem baixa autoestima. Você consegue compreender? Como por que todo invejoso tem baixa autoestima? Olha a baixa autoestima de Caim que o pastor Rodrigo leu no começo da Bíblia. E ele quando viu Deus recebendo o sacrifício de Abel e não dele, o seu semblante descaiu. Todo invejoso, a sua autoestima é muito baixa. Ele sempre vive se amaldiçoando, se praguejando. Mas por que disso? Porque a vida de um invejoso é se comparar. E ele se compara e vê que na comparação ele sempre vai estar em descrédito. Ele se compara diante de tudo que o outro conquistou, que o outro é. E ele sempre vai estar em desvantagem. Por isso que a sua autoestima sempre vai estar para baixo. A sua autoestima nunca vai estar elevada. Por quê? Porque ele vive se comparando, ele gosta de contar vantagem. Na vantagem que ele está contando, ele sabe que é mentira. Então, não tem como a autoestima de um invejoso ser elevada se ele sabe que a sua essência é má. Então, todo invejoso é possuído de uma baixa autoestima muito grande. É uma pessoa que ele acredita, ele acredita que simplesmente o ser humano é aquilo que possui e não aquilo que está na essência. Então, o invejoso, ele tem uma autoestima muito baixa, pastor Rodrigo. E o pior de tudo, pastor Rodrigo, é que a maioria deles maqueiam isso, né? Porque ele não vai demonstrar nunca para a pessoa ali que ele está com a sua autoestima baixa. A maioria deles se esconde, maqueia, mas no seu interior está acabado. Ele sorri ali, mas é um sorriso falso. Porque, na verdade, ele quer ter aquilo, eu friso isso, que aquela pessoa tem e ele não pode conseguir. Então, ele fica com aquela maquiagem falsificada, não é verdade? A frustração, né? Aquela frustração. E essa frustração não deixa de ser uma baixa autoestima. Teria outras características para citarmos aqui, mas vamos segurar em 10 e vamos passar aqui 4 atitudes que devemos tomar para vencermos a inveja, o espírito de inveja na vida das pessoas, pastor Rodrigo. Olha, agora chegou o momento legal, irmão. Não que os outros não foram, né? O modo de combater esses 10 comportamentos. Porque a gente até agora falamos de 10 comportamentos. E agora, o mais legal agora, que vamos falar das 4 armas. Das 4 armas. Essa foto aqui, posso fazer? Essa imagem. Olha só. É isso, né? Olha aí. Veja bem, uma pessoa do bem, numa imagem dessa daí, o que ele iria fazer? Segurar a escada. Uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus, numa imagem como essa, ele seguraria a escada, né? Ele seguraria a escada porque ele é alguém que é altruísta, né? Que sempre se coloca no lugar do próximo, que quer o bem do próximo. Então, ele iria estar segurando a escada. Porém, o invejoso não. O invejoso vem com o machado pra cortar bem baixo, pra ver a queda do próximo, né? Verdade. Olha aí. Então, tá bem claro. Então, vamos agora pro momento tão esperado. Qual que é a primeira arma, pastor, para vencermos esses 10 comportamentos? A primeira arma que nós temos que usar pra vencer esse comportamento. Pra afastar o invejoso de nós. A primeira arma se chama oração. A oração, pastor Rodrigo, ela traz na nossa vida como se fosse um campo de força, um campo de proteção e o invejoso, ele é enxotado, ele é lançado pra longe da gente. Não só o invejoso, mas todo tipo de gente ruim. Quando nós estamos em oração, o próprio Deus trabalha pra nos proteger deste tipo de gente. Então, a primeira arma é a oração. Mas quando eu digo oração, não tô dizendo oração de orar só na hora de dormir. De orar só no momento, por exemplo, que estamos na live. Não, orarmos no decorrer do dia, tirar um momento e fazermos aí, você fazer aí na sua casa, um quarto de guerra, um lugar de oração. Pra você tá buscando a Deus e pedindo essa proteção, porque a oração é uma arma poderosa no mundo espiritual, pastor Rodrigo. A oração, a própria palavra, né? Se você pegar a palavra oração, tem orar, né? E ação. Sim. Então, como assim, pastor Rodrigo? Tem pessoas que oram, irmãos, mas ela ora, vou falar aqui, tem uma palavra meia forte, só a carcaça, né? Só o corpo tá orando. Sim. Mas ali, ela não tá concentrada em Deus, ela não tá realmente com vontade de orar realmente. Ela tá orando, muitos oram por obrigação. Muitos oram porque vai na igreja lá um dia lá e o pastor tá orando, ele pega e fecha os olhos ali e ora, mas é uma oração sem contexto, sem nexo. E aí, não tem como você afastar os invejosos e as pessoas falsas. Sim. Ah, pastor, eu tenho orar, eu tenho orar, mas você precisa rever a sua oração. Porque até a oração, né, pastor, ela tem uma forma de ser feita, né? Sim. Tem pessoas que vai orar, mas vai orar e não sabe nem como orar. Não sabe primeiro ser grato a Deus, já vai começar a orar, começa a pedir, 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 e não ora pra Deus afastar as pessoas invejosas, as pessoas falsas. Então, a oração, irmãos, tem que ser, é muito importante. Não é orar de qualquer jeito, como fazer os faliseus, mas é orar, né, com corpo, alma e espírito. Não é, pastor Rodrigo? Exatamente, pastor Rodrigo. E é muito importante você anotar esses tópicos aí pra colocá-los em prática. Porque nós identificamos o comportamento dos invejosos. Agora, nós temos que usar essas armas pra que possamos vencer toda a inveja contra a nossa vida na presença do Altíssimo Deus. O segundo detalhe, pastor Rodrigo, o segundo comportamento que nós devemos ter, né, pra triunfar diante de todos os invejosos, se chama jejum. Isso é forte, hein? O jejum, Jesus disse assim, ó, há certas castas de demônios que só saem com oração e jejum. Por que devemos jejuar? Porque o jejum bota pra correr os espíritos da inveja. O jejum é uma capacitação espiritual. O jejum faz o nosso nome ser reconhecido no mundo espiritual. E nós temos que jejuar. O jejum fará e trará à tona muitos invejosos que há muito tempo, quem sabe, te rodeia e tá quietinho, oculto. Começa a jejuar que você vai ver que eles irão desaparecer dos seus caminhos e muita coisa que tá travada vai fluir, pastor Rodrigo. Olha, as duas armas que foram colocadas aqui agora pra você combater os invejosos e as pessoas falsas são difíceis de ser usadas. Pra quem não tá no espírito. Sim. Como assim, pastor Rodrigo? Olha, a oração, irmão, você pode filtrar, fazer uma peneira, eu não quero aqui generalizar, mas são poucos os cristãos que oram verdadeiramente. Eu falo assim, uma oração contínua, né? Ah, pastor, você tá falando que a gente nunca orou? Não é isso que eu tô dizendo, mas tem pessoas que oram, mas ela ora aquela coisa alternada, ela não tem aquela intimidade com Deus. E aí, o segundo jejum piorou ainda. Muitos não conseguem jejumar, pastor Rodrigo. Sim. Não conseguem jejumar. Nem que for parcial, não consegue. Por quê? Porque a carne dela não está... Ela não consegue dobrar o joelho cinco minutos pra orar. É melhor ficar no WhatsApp, ali no Kawai, né? No TikTok, que seja, vendo aqueles vídeos que não tem nada a ver com a coisa e não busca orar e nem jejumar. É uma arma poderosa pra afastar o mal, né? Exatamente. Exatamente. Oração, jejum, terceira arma, silêncio. Como assim, pastor? Silêncio. Quanto mais você se cala diante de um invejoso, mais blindado você está. Quanto mais você fala perante um invejoso, mais munição você está dando pra ele ou pra ela e contra a sua própria vida. Então, o silêncio é uma das armas poderosíssimas para nós vencermos o invejoso. Por quê? Porque o invejoso, ele quer informações da tua vida. Por que ele quer informações da tua vida? Porque através das informações que você deu, são armas que ele ou ela vai colhendo sobre os teus pontos fracos e fortes. E em cima disso, ele vai trabalhar negativamente no mundo espiritual. Então, o invejoso precisa de informações. E se você se calar, ele não vai ficar perto de ti. Porque você não está dando munição pra ele, não está dando munição pra ela. Se cala perante o invejoso, que você vai ver que ele vai desaparecer do teu caminho. Ela vai desaparecer do teu caminho. Se cala perante o invejoso e você vai ver que muita gente vai sumir da porta da tua casa. Tem gente que toda semana está aí na tua casa querendo tomar cafezinho da tarde, querendo bater papo contigo e de lero-lero no WhatsApp, isso e aquilo. Fica em silêncio. Pare de contar os teus triunfos e as tuas dores. Triunfos e dores. Tanto coisas boas como coisas ruins. Se cale pra essa gente. E você vai ver. A primeira atitude dele e dela vai ser o quê? Nossa, você está tão calado. Você está estranho. Você está estranha. Por que você está assim? O que houve? Pronto. Já identificou que você está se calando. E se identificou que você está se calando, silêncio. Continue em silêncio pra que essa pessoa não venha ter munição contra a sua própria vida. Porque quem dá munição pro invejoso é o próprio invejado. Quem dá munição pro invejoso é o próprio invejado. De que maneira? Falando demais. Olha, olha o que eu comprei. Olha o que eu ganhei. Nossa, me ajuda porque eu não aguento mais o sofrimento. Você está dando munição. Para de contar os teus triunfos e as tuas dores. E você vai ver que essa gente ruim vai se afastar dos seus caminhos. Exatamente. Quanto mais fala, mais problema você vai criar. Por isso que Deus deu uma boca e dois ouvidos. Para você ouvir mais e falar menos. Porque quando você fala menos, o invejoso tem que... É fácil descobrir o invejoso. E aí, como é que está a família? Está bem? Sim. É, mas e aí? O filho está na escola? Fala que está na escola. Como é que é? Está fazendo o idioma? Não, está tudo super bem, tudo tranquilo. Quanto menos você falar, mais você vai ficar blindado. Blindado do ataque do inimigo, né? Exato. E tem muita gente que gosta de ficar falando. De se vitimizar. Isso é aquilo. Cuidado, 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 cuidado. Fecha a boca. Para de falar. Conversa só com aqueles que realmente precisa ouvir. Sabe? Quanto mais nós nos blindarmos do tocante à silêncio, como o pastor Rodrigo disse, mais protegido nós estaremos diante das afrontas e dos ataques de satanás, pastor Rodrigo. Muito bem. Hoje o pastor Rodrigo está, como sempre, né? Bem sucinto aí na live. E apesar que a live já está com uma hora e 18 minutos já, né? Mas nós tentamos resumir o máximo possível. Mas é um conteúdo de muito valor. Se eu fosse você, eu voltava novamente e ia assistir a live, porque olha, conteúdo ótimo. E o último, a última arma, é uma arma para fechar. As três é importante, mas essa aqui, você vai poder identificar quem é o invejoso e a falsa pessoa. E aí, está com o senhor, pastor Rodrigo, fica à vontade. O quarto, a quarta arma, inclusive, você que ouviu, né? As quatro armas, né? Anote aí as quatro agora que eu vou passar. Qual que é? Carmem Maia já colocou aqui, né? Carmem Maia sempre está nas lives conosco e já sabe, né? Qual que é, pastor? Olho no olho. Faça como a Carmem Maia. Coloca aí as quatro armas, que isso aqui, quando você escreve na linha do tempo, além das pessoas que virem, vai e vê, isso também serve para o nosso cognitivo gravar as armas e a gente andar no dia a dia com essa mentalidade. Lá em outras lives, a gente comentou sobre isso e a Carmem Maia já tem gravada aí no subconsciente, ao ponto que ela já escreveu, né? Qual que é a quarta arma? Olho no olho. Você não precisa empinar o nariz e olhar por cima em ninguém. Não, nós não precisamos e não podemos fazer isso, porque isso é pecado, isso é orgulho, isso é altivez. Então, nós não precisamos olhar de cima para baixo ninguém, mas nós também não precisamos abaixar a cabeça para ninguém. Olho no olho já é o suficiente. Por que o olho no olho? Porque o olho no olho é uma arma poderosa para enxotar invejosos de perto da gente. O invejoso, ele não aguenta olhar nos teus olhos, ele não suporta olhar nos teus olhos, porque quando ele olha, ele vê que você está olhando no olho dele, que você está olhando no olho dela, vai se sentir incomodado, porque dentro do olhado invejoso está mentira, está falsidade, está todo tipo de rapina que vem das trevas. Então, quando você olha no olho de um invejoso e mantém fixo, ele já se incomoda. Começa a esfregar a mão e se lamber, e olha para um lado e olha para o outro, ele não vai suportar. Não vai suportar. Não vai resistir. O pastor Rodrigo colocou uma imagem ali de uma pessoa interesseira. Não é que todos que fazem isso é invejoso, não. Mas a maioria dos invejosos, muitas das vezes, vão vir falar contigo até mesmo de óculos escuros para você não conseguir manter o olho no olho com ele, sabe? Ué, todo mundo que usa óculos escuros é invejoso? Não, não é isso. Mas o invejoso, muitas das vezes, vai vir falar contigo até de óculos escuros para disfarçar e você não ter aquele olho no olho e aquela coisa toda. Então, você vai falar com a pessoa, é o olho no olho. Não fica distraído, olhando para os lados e aquilo, porque isso daí dá munição para invejoso. Isso dá munição para invejoso. É todo mundo. Até o marido, a tua esposa, teus filhos, teus vizinhos, lá na tua igreja, aonde você for, é o olho no olho, meu amigo. Não tem essa de ficar caçando mosquito para os lados. Não, é o olho no olho. Estou conversando com o pastor Rodrigo, eu vou olhar no olho do pastor Rodrigo. Por que eu não vou olhar no olho dele? Qual o problema? Exatamente. Por que eu não vou olhar no olho dele? Estou conversando com qualquer outra pessoa. Em casa, eu estou falando com a minha esposa, eu estou olhando no olho dela. Estou falando com meus filhos, eu estou olhando no olho. Por quê? Porque é uma forma de eu revelar a minha verdade e de ver a verdade que está havendo também dessas pessoas. Agora, quando eu converso com alguém, que a pessoa está falando, e eu estou para cá, caçando mosquito para lá e para cá, essa pessoa não tem como eu identificar nada do que ela está falando. Tudo que a pessoa está falando está entrando e muitas das vezes até me enganando o pastor Rodrigo. Tem aqueles que você fala com ele, em vez de falar com você, ele fala com você e olha para o celular, olha para o zap, conversa com o pessoal, olha para cá, falando tal, então, falando tal, então, e começa a desviar o olhar. Isso é uma falta de respeito e também demota que a pessoa realmente não está com boas intenções. Não estou falando de no geral, mas é o que dá a entender, não é, pastor Rodrigo? É o que dá a entender. Exatamente. É olho no olho, pega essas quatro armas. Eu estou vendo aí, ninguém anotou. Marca aí, oração, jejum, silêncio, olho no olho. Bota essas armas aí. Isso, com a Carmen Maia, Jaqueline Martins, faça como muitos estão fazendo. Coloca essas quatro armas, que isso aí é importante. Para quê? Para que os invejosos venham se afastar de nós e o nome do Senhor ser glorificado, pastor Rodrigo. É verdade. Olha quem tem aí. O Negrório também está conosco. O velho Negrório, a benção de Deus. O invejoso é fofoqueiro. Exatamente. O invejoso, ele fala mal de você. Ele é fofoqueiro. Ele faz fofoca, faz intriga. O invejoso é um pedacinho de Satanás na face da Terra. Muito bem. Posto isso, nós já colocamos os dez comportamentos de quem é invejoso e falso, não é, pastor Rodrigo? E colocamos também as armas, que é a oração, o jejum, o silêncio e o olho no olho. E agora ficou aí a questão do Senhor fazer aquela oração forte, abençoada, para repreender esse tipo de pessoa, né, no nome de Jesus, porque a oração faz parte do pacote. O pastor vai estar orando. Se o Senhor já quiser fazer já o apelo, eu vou aproveitar o Senhor já, faz o apelo já. E no apelo, o Senhor já faz essa oração forte. E antes, queria que o Senhor faça do seu canal, porque aproveitar que a nossa audiência está estável, a gente vai começar a orar e sabe que cai um pouco a audiência. Então, se o Senhor puder falar do seu canal, eu sei que a maioria já conhece o Senhor, mas a vez tem sempre alguém que ainda não conhece, vai passar a conhecer, né, pastor Rodrigo? Amém. Você que está nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, nosso canal é Milagres Extraordinários. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva, para que nós possamos diariamente caminhar junto nas lives, nas campanhas de jejum, de oração, nas lives de perguntas e respostas, para que nós possamos nos orientar, né, na presença do Altíssimo Deus. Temos aí lives especiais, daqui a pouquinho, 8 e 15 da noite, vamos estar com a live especial. Já tem o anúncio aí, né? 8 e 15 da noite. Já se proclame. O pastor Rodrigo já está colocando o link. Se programe, para daqui a pouquinho, 8 e 15 da noite, nós vamos estar aí trazendo uma palavra especial, uma live marcante. E nessa live vai estar comigo aí o pastor Giovanni, vamos estar em alguns pastores, aí vai ser benção de Deus. E eu sei que vai ser manifestação da glória do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva lá no canal já, né? Ative o sininho das notificações e vamos pra cima. No nome do Senhor Jesus, eu sei que será a benção da parte de Deus. Quanto ao apelo, você que está me acompanhando, aceita Jesus. Aceita Jesus. com certeza essa atitude, essa decisão, né? Da sua parte da presença de Deus fará com que algo extraordinário venha a acontecer. Aceitar Jesus não é mudar de religião. Aceitar Jesus é abraçar a vida eterna. Abraçar a vida eterna. Então, faça isso, escrevendo na linha do tempo, eu, né? Eu quero, e esse eu quero já revela que você está querendo a vida eterna, que você está querendo o Senhor Jesus, que você está querendo o nome do livro da vida. Se você está afastado, reconcilie com Deus e com certeza coisas grandes estarão acontecendo, pastor Rodrigo. O senhor poderia responder a Luane, né? Manuel? se o senhor puder... Olha lá, acho que é a oração, né? É um dever do crente ou é uma obrigação? Aí pediu para responder, mas é uma resposta bem... Luane e Manuel, né? Luane e Manuel. A oração é um dever ou uma obrigação? A palavra dever e a palavra obrigação é a mesma coisa, né? A palavra dever e obrigação é a mesma coisa, né? Nós devemos orar, entende? Porque obrigatoriamente não tem como ter comunhão com Deus se não for através da oração. Deus pode falar conosco de várias maneiras, através do vento, do fogo, da sua palavra, de uma revelação, de uma profecia, através do canto de um pássaro, através do latido de um cachorro. Deus pode falar conosco através do trovão, através do vento, do fogo, da água. Qualquer coisa para Deus falar conosco é uma arma. Agora, nós só temos uma arma para falar com Ele que é a oração. Então, a oração é um dever vestido de uma obrigação. porque sem oração ninguém terá comunhão com Deus, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado pela pergunta. Carlos Moura, obrigado por ter inscrito aí no canal do pastor Claudinei. Acho que no meu canal, não sei, colocou lá inscrito, né? Obrigado. Eu também adianto aí nos dois canais, né? Você já escreveu que está voltando para Jesus. Inscreva aí. Inscreva. Inscreva aí. A gente vai fazer coisas grandes. Olha que coisa linda. Só para a caixa aqui, Rodrigo. Aleluia. O pessoal gosta com o solo, vai. Quando o solo o pessoal fica todo o que fala conta aí com a caixa aqui. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos puxar. Ao fim da o lago desta vida que destino do lado a sua alma ao ser do meu por uma benção de Deus meu amigo hoje vida ou morte aceitar amanhã pode ser muito tarde hoje Cris olha aí a Emmanuel Siene obrigado Sirene olha aí Santos milhares e milhares e milhares de louvores que que a eternidade há de nos revelar quando lá estivermos perante Deus eu acredito que esse será um dos louvores que que a igreja vai cantar lembrando de tudo que lembrando assim de todo o processo que precisou viver para chegar a ter uma eternidade com Cristo Jesus é muito lindo esses louvores esses louvores nos afastam do pecado nos afasta do sentimento de carnalidade esses louvores traz dentro de nós um temor é muito bom ouvir esses louvores muito bom é olha não tem palavra para explicar o que eu sinto aqui agora não sei se você sente a mesma coisa aí mas uma virtude né a eternidade vai trazer tudo isso porque a gente recebe essa virtude esse quebrantamento nessa vontade de de se curvar perante Deus e dizer Senhor eu não sou nada eu preciso de Ti eu sou um um pecador errante nesta terra carente da Tua misericórdia da Tua sabedoria da Tua direção eu preciso tanto de Ti que estou aqui então é é demais é demais como diz a esposa do pastor Rodrigo né vocês são demais vocês são bem assim é verdade esse povo aqui é um diferencial né um diferencial oremos ao Senhor eterno Deus de Israel na Tua presença nós nos curvamos em coração abençoe a todos que estão conosco em casa no trabalho nas Américas na Europa na Ásia na Oceania em todos os continentes da terra escreva o nome daqueles que reconciliaram no livro da vida nos encha meu Pai de graça e virtude para orarmos para jejuarmos coloca dentro de nós o despertar para que nós possamos nos calar silenciar diante principalmente dos invejosos Senhor capacita-nos e nos desperta para nós praticarmos esse quarto detalhe que foi dito que é o olho no olho e assim eu tenho certeza que a Tua benção estará sobre nós e a Tua proteção para que os invejosos não venham estar próximo de nós obstruindo e impedindo a Tua benção em nossas vidas abençoe desde o maior até o menor nesse instante pastor Rodrigo a sua família seu canal seu ministério que sejam todos abençoados em nome de Jesus em nome de Jesus para a glória de Deus amém e graças a Deus oh glória que benção que maravilha meus irmãos que maravilha que presença forte irmãos não esqueçam irmãos não esqueçam de passar já ficar no jeito ali ativa o lembrete daqui meia hora posso dizer está perto chegando já já vamos para cima já 7h40 daqui 30 minutinhos já está olha aí parece que estava tão longe está chegando pertinho a live hoje já é a terceira já olha o que benção é os ataques começaram veja isso olha aí vai ser muito forte vamos falar de batalha espiritual vamos falar de como o mundo espiritual se move de como muitas pessoas são possuídas por forças diabólicas vamos estar explicando isso de uma forma muito especial o pastor Giovanni é especialista em fazer esses comentários também ainda vamos estar juntos nessa mesma fé amém pastor Giovanni mais uma vez obrigado pelo tempo que o senhor doou aqui para o nosso canal foi uma mensagem muito rica de informação com certeza muitas pessoas serão abençoadas através dessa live estão sendo já abençoadas e vão ser que vão depois também assistir abençoadas com esse conteúdo riquíssimo Deus te abençoe meu querido muito obrigado pastor Rodrigo obrigado a todos olha o Mateus reconciliou com Jesus que benção de Deus já valeu por toda a live já valeu por tudo porque o foco é conduzir pessoas a pensar como Jesus Cristo pensa obrigado pastor Rodrigo obrigado povo de Deus que Deus abençoe a todos e até a próxima em nome do Senhor Jesus obrigado meu querido irmão minha querida irmã ah se você quiser fazer uma doação para o canal é bem vindo nós temos algumas pendências aqui para poder estar acertando no canal porque tem infelizmente ou felizmente temos o custo aqui da nossa aparelhagem não é assim uma coisa do além é cricô está no ar não tem a manutenção se você puder nos ajudar o nosso pix está aí na tela deixa eu colocar aqui para os irmãos olha aí é o 16997439329 é o nosso pix do nosso canal você puder nos ajudar faça isso tá bom meu irmão nos ajude porque você vai estar plantando para o reino esse canal aqui tem abençoado muitas vidas assim como o pastor o canal do pastor Claudinei o MME milagres extraordinários tem abençoado muitas vidas também não é diferente do canal povo de Deus você abençoa o canal e você considera estar abençoando muitas vidas através do canal também povo de Deus amém posso contar com você meu irmão minha irmã Deus abençoe só gostei mais uma vez obrigado meu querido lembrando ah lembrando olha aí que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel aluguel oh glória a Deus Deus abençoe meu querido o pastor Claudinei olha só a irmã colocou até o e-mail tem o e-mail também irmãos que é canal povo de Deus arroba hotmail.com que é a chave também do pix também caso você queira abençoar pelo e-mail tá aí também canalpovodedeus arroba hotmail.com tá certo meus irmãos que a graça do Senhor Jesus Cristo grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós não só agora mas para todos sempre todos digam amém oh glória a Deus aleluia fiquem com Deus e até a próxima oportunidade em nome de Jesus tchau 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 tchau